Qual desses alunos que o senhor teve que teve a luta mais violenta que o senhor apresentou? Eu tive vários alunos que tiveram luta violenta. O Flávio Moura teve uma luta violenta. O Joil teve uma luta violenta com o Pelé. O Belé teve uma luta violenta no IDC contra o americano. Estava levando um soco por baixo e deu um triângulo e ganhou a luta. O Pedro teve umas lutas boas. O Marcelo Aguiar teve a luta boa também. Mas violenta foi essa do Joil com o Pelé que eu me lembro. Ebenezer. Ebenezer também em Belém. Eu estou contra três. lutou contra o Pantera na semifinal e lutou com o Zulu na final. Não era fácil. E eram regras. Só que as regras eram bem soltas. Não, não tinha regra não. O Zulu era forte, mas não sabia nada. Ele lutava uma luta boa, uma luta para valer, uma marmelada. Ele chegava na cidade que é um campeão aí. Judo, Jujitsu, Karate, ele ganhou, chegava no cara. Ficou, vamos fazer uma luta aí para encher o estádio aí. A gente empata a luta ou então eu ganho. Ele combinava e ganhava o dinheirinho dele ali. Agora se o cara chegasse para lá e fazia porrada, ele fazia. Ele era muito grande, mas sabia pouco, mas sabia pouco. Ele dava tapa, chute, sabia dar tapa, acenturar e jogar no chão. Aí o Benézio lutou com ele e ganhou dele em dois minutos. Deu-lhe um soco, uma joelhada na cara e caiu sentado e não lutou mais. Aí o Benézio foi campeão. Acompanha a luta, mestre, e pontua aí o que o senhor vai achando aqui. Lutou muito bem. Esse rapaz é muito forte, esse que já morreu, né? É, o Kevin Handerman, né? É, o Kevin Handerman. Ele é muito forte, bom de queda, não é bom de chão, mas é bom de soco, bom de preparo, muito forte. Era um monstro. Bem mais forte que o Benézio, bem mais forte. Só que o Benézio sempre está bem preparado, né? Olha essa postura dele, mestre, com as pernas abertas, assim, né? Do Reneman, né? É, é, é. Bem diferente, né? É, não, foi uma luta dura por o Benézio, entendeu? Aí eles trocaram toda a pancada que o Benézio apoiou no cara, mas ele bateu também no réu, é, muito forte. Quando o réu acabou a luta, aí o Carlão ganhou uma luta, ganhou a outra, essa foi a segunda luta, se eu não me engano. Olha o João Ricardo ali, olha o João Ricardo de costas ali. Olha o Joril ali, visto também? É, isso. Quando o réu, irmão, passou pela minha, pela minha frente, assim, para não estar com o Carlão, o outro dia estava fechado. Fechado, ele não queria fechar não, fechou de soco da Benézio. Aí, falou, o Carlão já mortão. Aí, Carlão Barreto deu uma entrevista para a gente, o João Ricardo. O Carlão Barreto falou que o Ebenezer já tinha amaciado o Renda. Eu gosto muito do Carlão, o Carlão é muito verdadeiro. O Carlão não fala bobagem, ele é relocutor do Premier Combate, ele, tudo que ele fala, você pode assinar, tudo que ele fala é certo. Muito experiência, né? Muito experiência, e lutou no ringue, lutou no ringue, ele sabe tudo. Olha a defesa de queda aqui, que esse cara, ele botava as pessoas muito fácil para baixo, né? É, ele botou, parece duas vezes para fora do ringue que ele não aguentava o peso dele. Mas foi uma luta boa, foi uma luta boa. Nós não vamos passar a luta toda, né? Mas assim, a luta segue uma pancadaria. Esgrimou ali, bonito, né? Já está, é, muita técnica, né? E o soco sem luva machuca mais, né? O osso do dedo pega no olho, no supercílio, abre, machuca, com luva ajuda um pouquinho, né? É isso aí. Era no seco, né, Fábio? Com certeza. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto